Mitsubishi Outdoor Mapas na mão Bicicletas no carro E o 4x4 na terra Isso é Rally de Aventura O Mitsubishi Outdoor abre a oitava temporada São quase 60 equipes prontas para o que der e vier em Ribeirão Preto, interior de São Paulo Muita gente, muito legal, muito bonito Para conseguir faturar mais pontos, a escolha das tarefas é fundamental A gente está contando com as provas de aventura para ver se é uma pontuação maior, né? Mas é preciso chegar lá para descobrir qual a atividade O Mitsubishi Outdoor dá pedal A prova vale tanto para a Xtreme quanto para a FAN Uma categoria com tarefas mais leves Dá para cansar um pouquinho, mas é tranquilo A gente acertou que a gente escolheu o lado mais alto A gente teve mais descida do que subida Descida Subida Riacho E pode acionar a reduzida A melhor prova que rolou até agora é essa aqui Tem aguinha, tem uma laminha, tem a sensação do off-road, né? A vegetação mistura Cerrado e Mata Atlântica Muito bom para uma caminhada contra o cronômetro Quem fecha o percurso em menos de 12 minutos ganha pontos extras Aí, né? Um declive, né? Mais tranquilo Para subir que a coisa fica mais puxada Conseguimos o bônus ou não? Não Não? Passou um minuto Na corda bamba, uma aventura e tanto Os equilibristas entram em ação Tem que achar o ponto de equilíbrio, são os dois pés e o segredo Fica bem agachadinha, bem segura Quando você sobe é pior, né? Fica balançando mais Agachada você fica com o equilíbrio melhor A última corrida do dia é para poucos Primeiro lugar na categoria Xtreme é da equipe Bailuni Motorsport Navegação hoje foi bem forte Na categoria Fã, a equipe Marrone é a dona do lugar mais alto do pódio Já que é para ser pode, então vamos ser logo o primeiro para animar para as outras A próxima viagem do Mitsubishi Outdoor é em Curitiba, dia 14 de maio Prepare as malas Mitsubishi Outdoor Tchau, 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 tchau